Bem, né, ouvimos vindo aqui, falando sobre Elden Ring, sobre algumas coisas que o jogo meio que quebra de recordes, porque o Elden Ring, ele é um jogo que saiu muito da bolha Souls, a gente comenta, a gente acompanha muito, tipo, os lançamentos dos jogos Souls, basicamente, desde que o canal existe, né, e a gente vai vendo cada vez mais Elden Ring quebrar recordes, bater recordes, e seja de vendas, seja recordes de, sei lá, jogadores simultâneos na Steam, é um negócio fenomenal, né, o Elden Ring, ele saiu muito da caixa Souls, e é algo que eu acho muito da hora, como um fã da From, né, eu desejo sempre sucesso a ela, e isso garante pra gente, de certa forma, mais lançamentos no futuro, ou mais conteúdos de Elden Ring no futuro, e por aí vai, né, por que que eu tô falando isso? Bem, por que agora, o próprio YouTube Gaming, ele lançou umas estatísticas sobre o lançamento de Elden Ring, e Elden Ring é um dos lançamentos mais populares do YouTube, passando títulos que eu achava que eram até mais populares, tá, até pelo meu próprio canal eu achava, olha que eu falo muito de Elden Ring, tá, e é muito interessante a gente ver, assim também como ele passou algumas informações de, por exemplo, quais chefes foram mais postados vídeos, ou falados sobre, e é surpreendente, tá, o chefe, não tão surpreendente, mas eu esperava outro, e também dá algumas estatísticas, como por exemplo, quais vídeos usavam mais classe, a classe mais usada nos vídeos, por exemplo, Então a gente vai comentar sobre essas estatísticas aqui, que foi passada pelo YouTube Gaming para a IGN, e é muito interessante a gente ver isso aqui, tá, não esquece então de deixar aquele like, antes de a gente começar, e se inscreve aí no canal, beleza, e vem comigo, vamos lá. Então, né, eles mandaram aqui, né, como o Elden Ring foi no lançamento do YouTube, esses dados são baseados nos primeiros 60 dias desde o lançamento do jogo, tá, e a gente tem aqui as estatísticas, que é a comparação de visualizações em relação a esse período de 60 dias, em relação ao lançamento de alguns jogos, e a gente tem alguns jogos bem grandes, tá, bem populares, como o Elden Ring, que óbvio, né, e depois temos o GTA, o GTA V, o Red Dead Redemption 2, o Super Mario Odyssey, o Zelda Breath of the Wild e o Skyrim, tá, antes de mais nada, eu quero dizer que sim, tem algumas variantes em relação a isso, é óbvio, e que isso não quer dizer que o Elden Ring seja o melhor jogo de todos, só por causa do lançamento, ter muitas views, tá bom, mas é só pra gente ver, mesmo curiosidade, como foi o sucesso do jogo, tá, porque eu sei que vai sempre dar discussão nos comentários, é engraçado. E aí, né, nós temos esses dados aí, ó, vocês estão vendo que o Elden Ring, ele foi muito maior que o GTA V, tá, o GTA V, cara, é absurdo, tá, porque eu acredito que se o GTA V sai, tipo, ano passado, ou numa data parecida com o Elden Ring, ele passa muito fácil, isso porque a gente tá falando do GTA V em 2013, a internet era um pouco diferente ainda, né, por mais que não seja tanto tempo assim, por 10 anos atrás, algumas coisas mudaram, hoje tem muito mais vídeo, hoje é muito mais informação na internet, então, o GTA é absurdo, né, cara, tipo, 2 bi, né, em relação a 3.4 bi de Elden Ring de visualizações 10 anos atrás, tá, então, provavelmente, a gente teria hoje um GTA passando bem fácil, o Elden Ring, mas o que me surpreendeu foi o Red Dead Redemption 2, porque o Red Dead Redemption 2 foi um jogo que, claro que meu canal não é parâmetro pra internet inteira, mas o Red Dead Redemption 2, é um dos meus vídeos, tipo, 5 vídeos mais assistidos do canal, tem vários Red Dead Redemption, e não tem, tipo, Elden Ring ou jogos de Dark Souls, por exemplo, que é o meu nicho, é engraçado, eu tinha a concepção de que o Red Dead, ele fez muito mais sucesso na internet, tá, em um geral, do que o Elden Ring, tá, mas pelo menos na questão do YouTube, não. Pode ser também a questão, também, do jogo não ser um jogo muito assistível, assim, né, Elden Ring, é o mais gostoso, assim, os outros jogarem Elden Ring do que o Red Dead Redemption, por exemplo, né, que é uma experiência um pouco diferente, mas é curioso, né, e aqui nós temos outros títulos menores aqui, tá, como o Breath of the Wild, que não chega nem a um milhão, o Skyrim, também, que é bem antigo, a outra época, tá, então, a gente tem isso aqui, mas o lançamento aí, Elden Ring supera o Red Dead Redemption, por exemplo, que pra mim é peculiar, tá, nos primeiros 60 dias. E aqui nós temos os Elden Lord Awards, eu acredito que são os, eu não sei se são os canais mais vistos de Elden Ring, ou são os canais que mais comentam de Elden Ring lá fora, a gente tem vários canais aqui muito famosos, como o Vatvidia, né, que é o maior canal Souls do mundo, e conta muito de histórias e curiosidades de Souls, faz excelentes vídeos de história, temos o Factstralife, que não só como um canal no YouTube, como é basicamente a maior wiki Souls, e é uma das ferramentas que eu mais uso pra muitas coisas de vídeo aqui, seja pra relembrar coisas, seja pra achar, às vezes, taxa de drop de item e tal, é absurdo o Factstralife, tá. Temos o Distortion 2, né, conhecido pelas speedruns aí, absurda, Zulie the Witch, conhecido por destrinchar o jogo de uma forma mais triamente linda, e temos o Richard E.B., que esse eu acho que é o único que eu não conheço muito bem, tá, eu pesquisei aqui, eu entendi porque eu não conheço muito bem ele, porque ele faz coisas relacionadas à música, então ele trouxe música de Elden Ring, tá, então por isso que eu não conhecia. Então a gente tem esse daí, que foram considerados os produtores de Elden Ring, acho que não acredito que sejam os maiores em questão de números, tá, porque eu acho que mais abaixo eles falam disso. E nós temos uma informação muito interessante agora aqui, que é a questão de upload de quais chefes tiveram mais vídeos postados de Elden Ring. E se você acha que é a Malenia, não é a Malenia. A Malenia ocupa apenas o segundo lugar, sendo o chefe mais visto, o Margit the Fel Omen. Que interessante, né. Eu entendo até por isso, porque é o primeiro boss, então, né, muitos, seja os canais que às vezes fizeram uma impressão inicial do jogo e fizeram o upload de luta contra o Margit, seja vários canais que postaram luta contra o Margit por ser o primeiro boss e muita gente, né, acabou tendo demanda de procura, porque era o primeiro chefe, muitos começaram a jogar o jogo agora, tá. Mas curioso, eu acharia que seria a Malenia, a Malenia ela fica em segundo lugar, tá, como o chefe mais visto. Em terceiro, nós temos o Godric, que também é basicamente um chefe inicial. Depois nós temos o Radan. E, por último, nós temos a Sentinela da Árvore, que também é o primeiro boss opcional do jogo que a gente encontra logo ali no início. Eu achei essas estatísticas bem curiosas, eu confesso. Eu, se fosse numa prova, chutaria fácil, tipo, a Malenia em primeiro lugar e o Radan em segundo, e talvez o Margit em terceiro, tá. Mas é bem legal a gente ver isso. Também, por exemplo, não vemos o boss final do jogo, eu acharia que teria. Que é um boss bem difícil, e a galera talvez procura muito pra ver. Muita gente que nunca jogou e não vai jogar procura o boss final. Achei bem curioso não estar aqui, tá. E nós temos os vídeos que mais tiveram o piloto de determinada classe. Com as classes mais jogadas na maioria dos vídeos. E eu também me surpreendi um pouco, porque a classe mais jogada é Samurai. Tudo bem, o Samurai não me surpreende tanto. O que me surpreende é que no segundo e terceiro lugar, tipo, é Hero e Ranch, cara. Eu jurava que seria Prisoner, que é uma classe que eu acho muito boa pra iniciantes, por exemplo. E que teria muitos vídeos mostrando, e ele nem tá aqui na estatística. Eu achei bem curioso, né. A gente depois tem o Astrologer e o Guerreiro Warrior, tá. E nós não temos as outras classes aqui, que eu acharia que estaria aqui, sabe. Eu fiquei bem curioso. O Samurai não, o Samurai é o Magidão. Muita gente raipou o Samurai desde o início. Mas essas outras classes, principalmente o Ranch, ele até que me surpreendeu um tiquinho, tá. Então, essas são as principais estatísticas em relação a chefes, em relação a classes, tá. A gente também tem algumas outras estatísticas aqui, mas que não é nada muito absurdo nem nada. A gente tem, por exemplo, os canais com mais visualizações desde o lançamento do The Ring. Como o Rage Game Videos, o Fighting Cowboy, que é um cara que faz gameplays e joga muito bem os jogos Souls. E o Arex, né. O Rage Game e o Arex são dois canais, tipo o meu, a gente trazia dicas aqui. Óbvio que eles são gigantes em relação a mim. Mas tem o conteúdo parecido que a gente traz aqui no canal. E o Fighting Cowboy, que é uma parada mais live nesse gameplay. Também traz outras dicas e tal, mas é mais isso. 71% dos conteúdos do The Ring eram vídeos, são vídeos, tá. E apenas 25% são lives, o que é bem curioso. E 2% eles são shorts. E, guys, basicamente são essas aqui as estatísticas trago pelo YouTube. É bem legal a gente ver isso aqui. É bem legal a gente ver esses números expressivos de visualização do The Ring. Como ele é um dos maiores lançamentos. O YouTube não falou que ele é o maior lançamento, tá. Ele falou que é um dos maiores. Eu não sei se tem algum outro jogo que teve um lançamento muito absurdo igual o The Ring no YouTube, tá. Claro que tiveram jogos com incríveis lançamentos, o que a gente não sabe. Tipo Cyberpunk, será? Sabe porque eu acho que não, né. Porque Cyberpunk foi muito antes do que depois as views no YouTube, talvez. Eu não sei se teve mais. É óbvio que o The Ring não é o jogo mais assistido do YouTube, gente. É o lançamento, tá. Porque senão não tem como bater Minecraft, por exemplo. E outros joguinhos aí que aparecem, Roblox. Acho que não dá. Então, é isso aqui. É questão de lançamento, tá. Mas fiquem com essas estatísticas aí. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popovies. E tchau.